Oi pessoal rapaziada seja bem-vindo para mais um vídeo brabo aqui no canal no vídeo hoje trago para vocês um FIFA 2011 esse filho eu já trouxe aqui no canal mas tô trazendo de novo aqui para você estar conferindo como tá chave de quebrada esse FIFA meu parceiro então já deixa o like não se inscreve no canal lembrando rapaziada que a outra versão que eu trouxe eu trouxe modo com o modo 5 vs 5 você daqui tem também mas hoje bora jogar é no campo mesmo tá ligado uma partida normal não bora jogar o modo Street não que no na outra eu me trouxe o modo Street e hoje eu bora jogar na na gama e play no campo Beleza então já deixa o like vão se inscreve aí lembrando que o jogo vai estar nos comentários fixado também tem um tutorial lá para você aprender como ter que se jogasse no seu celular fechou deixa o like não para ser compartilhe aí para o seu amigo e é tos calma 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 então esse vídeo para dar apresentando para você o aplicativo um futebol aplicativo um futebol você consegue acompanhar em tempo real tudo o que acontece no mundo do futebol melhores momentos jogos exclusivos você sabia que no aplicativo um futebol tem como você assistir vários campeonatos estaduais ao vivo algum desliga melhor você escolhe seu time de coração e fica por tudo dentro sobre tudo que tá acontecendo escalações quem vai jogar lesões contratações bom demais já vou abrir aqui o meu no meu celular e acompanhar as notícias do meu Megão se você também quiser acompanhar notícias do seu time predileto só clicar no primeiro link da descrição e baixar um ano futebol e aí 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 Tchau, tchau.